E aí, Dona Árvore? Cala a boca! Ah, Doc, é que está começando esta sinto aracatado. Como você pode ver, o ventuno começa a ficar mais frio na cabeça. E olha agora, só se vê os seus gaios. É que quando muda, muda, muda a estação, também muda a estação. E a maioria das formas perde suas árvores. Uau, a árvore está pegando a flor! Graças a primáticos do Uru, estão crescendo novamente as folhas e as flores na nossa folha. Está ridícula! Além disso, o verão é a estação mais quente de todas. É melhor que você vista o calção e sempre esqueça o protetor solar. Claro que não! Sentado debaixo da bangeira, debaixo de enorme bangeira. Sentado, vale pra sentar. Que das árvores nós temos que derrubar. Muitas frutas escondas e zoar, zoar, zoar. E nelas muitos bichos sempre vão morrer. E ricas esquilos e muitos magnó... Luigi! Papagaios, sabias, ricanos. Eu percebi como as árvores são besta. Nós temos que derrubar. As árvores sentado debaixo das do chão, debaixo de um enorme bicho do chão. Sentado, vale pra pensar. Em um beijo forte, veio me beijar. Tentando e dançando, estou espalhado. Cássia, tem o ar. Graças a eles nós temos muitas coisas. De todos os sabores. Eu percebi como os pássaros são... E aí, sentado debaixo de uma enorme badeira. Sentado, eu parei. Sentado, eu parei pra pensar. Tanto salvo que salve, eu venho me dar. Meus pássaros podem ser importantes, mas são os creios meus. E nas suas jardins, deus, 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 deus ajudam. Nada. As outras extremas, muitos, muitos, deus, 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 deus. Eu percebi como os pássaros são... Sentado debaixo da nossa madeira. Pensando em tudo que pude ver. Olha só, aqui bela confusão. Eu cheguei, todos somos notários. Águas, flores, águas, pássaros. Águas, sapos, pássaros, flores. Pássaros, pássaros, sapos. Águas, flores, pássaros, sapos, pássaros. Águas, flores. Para cuidar da vida, para salvar a vida, todos somos notários.